Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, o Senhor fala que Ele nos dá autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quero repreender toda a fúria de Satanás, quanto o clube de regata Vasco da Gama, quanto os torcedores, a família, que venha propagar o amor dentro dessa região e que todo o mal pegue tudo que é seu e bata em retirar. Satanás, tu perdeu, pega tudo que é seu e sai no nome do Senhor Jesus. Que haja vitória, que haja unidade, que o amor venha propagar no nosso meio, que os atletas possam sentir a energia. Mesmo a torcida não estando aí dentro por ter sido boicotada não estar, mas a tua presença e a tua glória estará aí dentro, Pai. Haverá um exército de anjos aí dentro fortalecendo os nossos jogadores para que eles entendam a importância que eles têm, primeiro para o rei, primeiro para ti, Pai. Que eles fiquem confiantes, Pai, seguros ao tocar nessa bola, sabendo que a torcida está do seu lado, que além da sua família, os torcedores vascaíndios estão do seu lado. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, todo o mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, todo o mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, todo o mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, todo o mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus.